A CIDADE NO BRASIL 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 DIVA-ME A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E possam Receber o mesmo axé Que estamos recebendo aqui Perante ao nosso santo altar Que pela misericórdia de Deus E sejamos sempre juntos No amor, na paz e na união Agora e sempre Amém Meus queridos irmãos Vamos agora para a leitura da nossa santa e bendita palavra. Irmãos, Irmãos. Hoje iremos ler o Provérbios no capítulo 10, a parábolas de Salomão. Filho sábio, o filho sábio, a seu pai dá alegria. O filho que é sábio dá para o seu pai alegria. Porém, o filho que é insensato, o filho que não tem sabedoria, ele leva a tristeza para a sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada servirão, mas a justiça livrará, nos livrará da morte. O Senhor não afringirá com fome a alma do justo e despedará trações aos índios. A mão remissa tem produzido indigna, mas a mão do forte adquire riquezas. Que a palavra do Senhor possa te abençoar dia e dia. A palavra que o Senhor nos veio hoje é a palavra de Provérbios do rei Salomão, no capítulo 10. O que esta palavra, ela trouxe em pequenos resumos para mim, para você, para todos nós. A palavra, ela é clara, que nós que buscamos a justiça, nós receberemos a justiça. Aqueles que praticam a injustiça, receberão a injustiça. Isto porque quem me fez, quem te fez, quem nos fez, é um Deus justo. E a sua justiça faz com que todos aqueles que praticam a iniquidade, recebam a iniquidade. Esta é uma mensagem que Deus leva para você. Esta é uma mensagem que Deus toca em você. Para que nós possamos endireitar os nossos caminhos e principalmente, não entrarmos em desespero. Não precisamos ter desespero de tudo que acontece na nossa vida. Mesmo na nossa labuta, mesmo na nossa dificuldade, se mantermos o pé firme, se mantermos a nossa cabeça centrada na palavra do Senhor, Nós seremos justos e receberemos justiça em nossa vida. Isso é o que o Senhor oferece a mim, oferece a você, oferece a nós. Justiça. Então, quando um filho, ele é bom, então, quando um filho, ele pratica a ação boa, a família também recebe desta ação. Porque a justiça e a misericórdia de Deus, ela vai além daquilo que está apenas perto de nós. Então, não precisa você querer convencer vizinhos, convencer cidades, convencer o mundo que você está certo. Quando você anda na justiça de Deus, as pessoas, elas olham e veem. Bem-aventurados aqueles que são como as crianças, porque deles serão o reino do céu. Essa é a mensagem do Senhor para você. Essa é a mensagem do Senhor para mim. Sermos justos, independente qual seja a consequência, independente qual seja a pessoa, independente seja qual o lugar. A justiça de Deus deve permanecer firme e forte em mim e em você. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus e participarmos da sua santa e bendita ceia. Deus, nosso Pai que sois justo e verdadeiro. Deus que tudo sabe e tudo faz. Glória a Deus das alturas. Só pra te abraçar. E fazer seu nome e santo e te dar uma flor que é devido. Estamos nós aqui Jesus, em tua presença Reunimos-nos aqui Entendamos-nos com a face Reunimos-nos aqui Hoje em dia, tua morte Trouxe vida a todos nós Deus deu um completo acesso Procuração do Pai E o véu que separava Já não separa mais Minha luz de ontem ora Com a facada Agora brilha E tem a minha brilha Mas Só pra te adorar Me fazer Teu nome Grande E te dar O amor Que é devido Estão O amor Que é devido O amor Que é devido Estão Estamos nós Estamos nós Aqui Estamos nós Estamos nós Aqui Ir Irmãos Irmãos e irmãs Todos nós Somos convidados Para o sacrifício do nosso Senhor Uma vez Uma vez o feito Toda vez que o repetimos Fazemos memória Da morte Da ressurreição do nosso Cristo Salvador Pois Por ele E pra ele Nós estamos Hoje aqui Naquela noite O Senhor Reunido com seus doze apóstolos Ele disse Um entre vós Há de me trair E logo em seguida Pedro perguntou Quem Senhor Então o Senhor Pegou O pão Com o pão Ele deu graças E o partiu Partiu Partindo o pão O Senhor Pegou Um pedaço Molhou no vinho E entregou A Judas E logo O Espírito Se apossou De Judas E saiu Endemoniado O Senhor Então com o pão Entregou Aos seus discípulos Dizendo Este É o meu corpo É o meu corpo Que será entregue Por vós Na cruz E para a remissão Dos pecados De cada um De vós Toda vez que comei E fazei isso Lembrai-vos De mim Da mesma maneira O Senhor Tomou o cálice Em suas mãos Dando graças Entregou Aos seus discípulos Dizendo Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Na cruz Para a remissão Dos vossos pecados Toda vez que fizeste isso Lembrai-vos da aliança Que eu vos faço A nova e eterna aliança Meus irmãos e minhas irmãs Este é o mistério Da nossa fé Este É o mistério Do Senhor Este é o mistério Do Cristo Aquele que na cruz Morre Mas ressuscita E toda vez Que eu e você Bebemos desse cálice Comemos desse corpo Nós renovamos A nossa aliança Que temos com o Senhor E para que isso Seja cada vez mais Firme em nossa vida Vamos orar A oração Que o Senhor Nos ensinou Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentações Porque teu é o reino O poder e a glória Para todos sempre Amém Irmãos e irmãs Convidados para a ceia Do Senhor A qual Ele Vos entregou Pela cruz E reviu os meus pecados E os teus Hoje Somos convidados Para essa celebração Ao comermos E bebermos Lembraremos Da vossa morte E também Na aliança Que Ele fez Você que está em casa Fará a sua Santa ceia espiritual Entregue na mesa Do altar Agora do Senhor Todas as dificuldades Todos os problemas Que você tem passado E creia Que somente Ele E por ele Tudo E todas As coisas É feitas E serão Rebidas Somos Que counsel é Que hedge Se news Que São O que é isso? 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 O que é isso?